A CIDADE NO BRASIL Ele não merecia ter uma filha que desse tanto desgosto pra ele Você comprou ele? Quanto foi que você pagou? Como você tá acabadinha, Flora? Quase que eu não te reconheci Também cinco anos em cana arrasa com qualquer um, né? Você não acabou comigo, Dona Tela Nem vai acabar nunca Sai da minha casa Você pretende continuar na cidade? O que eu faço da minha vida não é da sua conta Eu sou uma pessoa livre agora Uma cidadã brasileira Você já ouviu falar no direito de ir e vir? Você é uma ex-presidiária E a vida de uma ex-presidiária pode não ser nada fácil Você tá tentando me ameaçar? Eu não tenho medo de você Mas deveria Sai da minha frente Duzentos mil reais Pra você dar o fora da cidade E nunca mais botar os pães aqui Vai pro inferno Pensa bem fora Duzentos mil reais Quando é que uma pobre coitada Feito você Vai conseguir juntar uma dinheirama dessa na vida? Sai da minha frente Ou então o que? Sai da minha casa Fala! Admite, Flora Você acabou Ou você acha que vai conseguir arrumar um emprego? Vai recomeçar a vida Quem é que você acha que vai empregar Uma ex-presidiária Você é condenada por assassinar Você não tem futuro Sai daqui! Quanto você paga no escafufo? Vinte reais o dia? Os seiscentos daquele envelope deve estar acabando Como é que você sabe do dinheiro do envelope? Aquele dinheiro era meu! O bilhetinho do papai junto com o dinheiro também foi ideia minha Porque ele por ele não te dá nada Que ele não gosta de você Aliás, ninguém gosta de você, né Flora? Eu te mato! Isso! Eu te mato! Isso! Acabou de sair da cadeia e já me ameaça de morte? Ah, mas é agora que eu vou na delegacia da queixa de você! Dona Bela Dona Bela Não tem mais nada que você possa fazer agora Eu vou ter minha vida de volta Fica longe da minha filha! A Lara não é sua filha A Lara é minha filha E eu tenho o direito de ver minha filha E ela vai saber da verdade A verdade? Que verdade? A verdade ela já sabe que a mãe dela é uma assassina Uma desqualificada, uma vagabunda! Não adianta, não adianta, Flora Ela não vai te ouvir Ninguém vai te ouvir Dá-o fora enquanto é tempo Duzentos mil reais O mundo gira, dona Tela Coitada Vai acreditando nisso, vai Ou vou embora E você vai pensar melhor E vai aceitar a minha oferta E aí Tchau, tchau.